Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no osso da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo, daqui um tempo Nós vai tá sorrindo a dor Lento mais eu vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Da risada, da cara de quem desmerece Olha só o menor giro de poste Abre a janela pro vento bater O que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Rogerinho Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar Lento mais eu vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Da risada, da cara de quem desmerece Olha só o menor giro de poste Abre a janela pro vento bater O que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Rogerinho Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar Ai, 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 ai Rogerinho